Oi, meninas! Hoje, aquele vídeo que vocês adoram, eu também adoro fazer, e sem contar que o verão está aqui. Curitiba não está tendo mais frio, amiga. Pelo menos uma semana aqui de verão. Então eu falei, vamos gravar um vídeo que me contagia o verão, né, amiga? Então, esse vídeo vai ser o quê? Vai ter dicas de lingeries a pedido de vocês, né? Presente que eu ganhei de papos e uma compra que eu fiz, tá bom? Então, olha, e no final, né, pai? Papo com mamis. Papo com mamis. Por isso que eu convido vocês a ficarem até o fim. Então você não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e me seguir no Instagram. Mônica Anderlein e Azuline. Bora conferir? Então eu vou começar, gente, pelo presente que eu ganhei, né? Presente que eu ganhei de papos. Na verdade, dois presentes que eu ganhei de papos. Aí eu vim compartilhar com vocês. Eu ganhei, em primeiro lugar, eu já fiz vídeo de comprinhas, né, quem não viu aqui no YouTube, pode ver que já... Faz até um tempo que eu ganhei o tênis do Papos também, sempre o Papos me dá esse tênis. Eu amo essa marca aqui. O Ander Armor. Acho que é assim, gente, ó. Tá aqui na caixa. Não sei se a pronúncia é essa, né? Mas tem esse... Parece um H aqui, né? Um H, ó. Tá? Eu falei pra vocês que eu fui na loja, vi o vendedor com ele no pé, perguntei. E o vendedor falou que era bom e tal. Comprei. Esse eu já tô no terceiro. Terceiro que eu ganho do Papos, tá? Gente, eu posso dizer o quê? O que eu digo? Vá numa loja e experimente no pé. Porque, às vezes, pra você pode não ser que você ache a mesma coisa que eu. Peça, calce o tênis do pé. Depois você fala pra mim se você não vai ficar fã. Então, agora, ó. Ganhei do Papos esse aqui. Maravilhoso, gente. Você coloca, parece que você tem uma palmilha por dentro. E ele por dentro, assim, não é aquele tênis duro. Sabe? É bem confortável. Então, parece até que você tá descalço. Aí, o Papos me deu esse aqui, preto, com rosa e azul. E aqui ele tem esse degradêzinho aqui no solado, tá? E a sola é assim, ó. E eu calço o 36. Aí, falei pro Papos. Papos, tô precisando de outro tênis. E outra coisa, durabilidade, gente. Eu já tô com esse tênis, aquele outro tênis que eu tô, há mais de anos. Né, Papos? Papos me deu, ó. Eu não tiro ele do pé. É o único que eu tenho. Porque eu não tenho muito tênis de academia, tá, gente? Então, eu uso sempre dessa marca aqui. Papos me deu de... Me presenteou. Né, amiga? Eu quis trazer pra vocês, porque aqui a gente não pode dividir com as seguidoras, né? E depois, aí o Papos também falou assim, quer pegar mais um? Claro, né, amiga? Você sabe aquele lema. Um, dois, três, aquela coisa. É necessário sempre. Aí, o Papos falou assim, você quer pegar mais um? Aí, eu falei, é outro tênis de academia? Ele falou assim, não. Um outro tênis. Você queira. Olha lá. E aí, o Papos mostrou esse tênizinho aqui, gente. Olha que fofo. Gente, não é All Star, tá? Não é All Star, né? É o genérico. É K e X. Maravilhoso, gente. K e X. É K e X, o Papai doce. Não, gente? Tá na caixa, ó. É K e X, ó. Maravilhoso. Um rosinha claro. E solado mais grosso, que eu gosto. Do All Star. Do All Star que eu gosto mais grosso. Então, eu comprei esse aqui também. Soladinho mais grosso. Nesse rosinha claro, não me contive. Ontem eu fui no salão, já fui com ele no pé. E vou dizer que as moças, todo mundo do salão adorou esse tênis, achando que era All Star, gente. Olha aí. Se eu gosto, eu não preciso ser de marca, tá, gente? Eu não tenho assim, eu não sou fixo, é assim. Tem que ser, ah, tem que ser All Star. Não. Se eu gostar e me sentir bem e achar que tá bonito, eu uso, tá? Então, venha de Papis também, esses dois tênis também. Olha que bonitinho. Eu achei bonitinho esse rosinha claro. Tinha no azul claro, tinha no preto e tinha no branco, né, Papis? Daqui a pouco pode ser que eu pegue. O preto, né, pretinho que faz, vai com toda a roupa, né? Então, essas duas, dois presentinhos Papis me deu. Que graça. E aí, eu comprei no AliExpress, não. Eu pedi pra Ana comprar, porque eu não faço compra online. O que faz pra mim é a Ana, né? Vocês são seguidoras, vocês sabem. Eu pedi pra Ana comprar esses shorts de tweed, preto, com esses botõezinhos no dourado. Tem esse zíper aqui, invisível aqui, lateral. Quando chegou, gente, só que eu dizer, lógico. Eu paguei cento e pouco, sei lá, eu não lembro, mas mais de cem reais eu paguei. Mas quando chegou, a gente já abriu e olhou. Ele é um short, ele não tem pouco, tá, gente? É uma bermuda, né, Papis? Só que um shortinho, só um short. Ele é transparente, tá? Eu vou dizer que ele é transparente. Não é forrado, tá? Mas como eu comprei esse short pra usar com meia, por baixo, né? E bota, então, ok, né? Não é uma qualidade, assim, maravilhosa. Que nem os da Zara, que tem os da Zara lá, que são duzentos e pouco, mas ele é forrado, tá? Eu já sabia que não é igual, né, gente? O AliExpress, às vezes, te surpreende. A qualidade é boa, mas esse aqui não é aquela qualidade maravilhosa. Aqui também, ó. Aqui, ó, dentro do shorts, aqui, por dentro, só tem essa parte que é costurado, aqui. Aqui tem que até pedir pra fazer uma costura aqui, tá? Aqui, ó. O acabamento dele? O acabamento, né, gente? O acabamento não é aquela coisa, né? Mas eu vou falar, o que você achou? Eu acho que o acabamento não é ótimo, tá? Mas eu vou usar. Vou usar, comprei, vou usar. Porque se eu compro, eu uso, tá? Então, essa foi uma comprinha. A única comprinha que eu fiz. Eu tô, olha, tô muito econômica, né, Marcos? É prova. Aí a Ana falou, venho nesse saquinho aqui, tá? Aí a Ana falou, mãe, guarda no saquinho que é capaz dele puxar o fio, tá? E outra coisa, gente, a numeração deles lá, elas são, é bem diferente pra gente, né, gente? Elas são bem magrinhas, né? Então, não comprei o P, com medo de não servir, porque não tem troca, né? Então, eu peguei o M, e o M, olha, foi certeiro, o M serviu bem. Se fosse o P, eu ia ficar estrangulada dentro do shorts, tá? Então, é o L, tá? Só quem quiser saber da numeração, é o L. Então, gente, por aqui, acabou, olha, pessoa econômica e assim, vai comprar até mais, né? Deixa eu pôr pra cá. Agora, eu vou começar por uma lingerie, gente, tem um monte de outras. Uma lingerie que todo mundo me perguntou quando eu fiz o último provador. Eu fiz já vários provadores com esse sutiã da Rope, tá? A Ana procurou o link, mas ela não achou, gente. Mas se você for numa loja da Rope e descrever assim, vou falar pra vocês o modelo, elas vão saber te orientar lá, tá? Esse sutiã, quer dizer, eu comprei no casamento da Ana, porque eu tinha um vestido que era atrás, ele era todo de tule, com bordado. E na frente também, ele vinha um decote bem pronunciado, com tule. Aí, me peguei, como eu digo, na hora da lingerie, me peguei. Fui em várias lojas, aí, conversando com a moça na loja, ela falou assim, por que você não compra esse que tem, ele tem esse tule, ó. A alça e as costas tem esse tule. E aqui, na frente, o fecho dele é aqui, gente. Não sei se dá pra ver, dá pra ver, Paps? Ele tem o fecho aqui, ó. Tá, um fechinho aqui, não sei se agora eu vou conseguir fechar de volta. É, tem o fechinho aqui, agora acho que eu não vou conseguir, gente. Então, tem o fechinho aqui, né? Não queria abrir por causa disso. Então, com o vestido, o que aconteceu? Ele tinha o tule nas costas. Esse tule, ele entra na minha pele, o vestido, ele ficou transparente. Então, não parecia que tinha nada, que eu tava sem nada. Embora, eu estava, né? E o sutiã, ele tem um bojinho, tá? Tem o araminho bem leve, né? Não machuca, não machuca embaixo do seio, acomoda direitinho. E aqui na frente, tem esse fechinho. E com o tule, ele ficou imperceptível. Aqui na frente, sabe? Só aquele fechinho. Então, olha, gente. E agora eu uso com muito mais roupa. Nessa proposta, que tem costas de fora, tem essa transparência. Esse sutiã aqui, eu peguei o número 46, que é o número que eu uso, tá? Gente, é muito importante você ver o número direitinho. Costas, quando você vai na loja. O tamanho da taça que você usa. Porque eu vejo muita gente, eu fico assim, eu vejo que a pessoa tá andando de costas, eu vejo o que acontece. A pessoa não pega a numeração certa, o sutiã sobe e fica até, forma uma gordura onde ela não tem. E parte a silhueta no meio, tá? Então, tome cuidado na hora de adquirir uma lingerie, tá? Vai numa loja, tira suas medidas direitinho, pra você comprar de acordo com a sua medida. Nem mais e nem menos. Também mais não vai ser o propósito. Também, gente, eu poderia ter colocado aqueles... Aquele silicone que fica só na auréola, né? Do centro. Só que tem uma coisa, gente. Eu acho que aquele silicone, eu uso bastante. Inclusive, eu tô com ele, né? Com essas blusas de alça que não dá pra usar sutiã. Mas eu achei que no vestido, no vestido de madrinha, de noiva, de mãe da noiva, gente, eu acho que o sutiã, ele vai dar suporte melhor, tá? Vai dar mais sustentação, vai ficar mais bonito no vestido, tá? Não é toda hora que eu sou adébita a usar esse outro, tá? Depende de roupa que eu uso, né? Então, esse aqui é o sutiã, tá, gente? Muita gente perguntou no YouTube, aquele YouTube, perguntaram, Ai, Mônica, tal... Então, eu trouxe aqui pra vocês verem, tá? Ela é na cor nude. E já tem... Vai fazer três anos ter esse sutiã, gente. Foi no casamento da Ana. Ele tá perfeito. Só que tem uma coisa, gente. Você tem que lavar na mão, né? Você não pode jogar sutiã dentro da máquina. Tá? Então, isso aqui você tem que lavar na mão. É só isso. Tem que tomar cuidado na hora de lavar essas peças mais delicatas, tá? Então, aqui está o sutiã pra vocês. Agora, gente, também falando de lingerie, muita pergunta pra mim. Ah, Mônica, tal... Dá dicas. Eu gosto muito desse stop faixa aqui da Valisera. Eles são forrados, né? Na frente. São forrados. Atrás eles são transparentes, mas aqui tudo bem. As costas, não tem problema. Aqui ele é forrado. Tem essas alças, você também pode tirar a alça, usar, tomara que caia. Embora, gente, eu nunca achei uma peça, tomara que caia, que não caia. Porque ainda estou à procura. Se vocês souberem, me deixem aqui no comentário o sutiã, tomara que caia, que ele fique no lugar. Porque o meu tem que ficar segurando. Então, pra mim não adianta, tá? Então, olha, eu tenho o branco, o nude, né, amiga? Porque o nude. E tenho esse grafite. Não, ele tinha um chumbo. Chumbo. Foi o chumbo que eu comprei. Tá? Na verdade, amiga, você deveria comprar o branco e o preto. Ou o nude e o preto. Tá? Porque você vai com várias roupas. Eu digo o quê? Isso aqui. Por exemplo, você quer usar, que nem eu tenho um... Eu quero usar um terninho, né? Que nem eu usei com esse branco. Você tem foto no Instagram com ele. Com esse branco, com um terninho pink, né? Um palitozinho em calço. Transpassado. Só que eu tinha que pôr ou uma camisa, ou outro com cropped. O que aconteceu? Eu coloquei esse top faixa por baixo desses blazers. Ou uma jaquetinha, que você vai usar aberta, né? Ou aquela camisa que você compra, amiga, que depois que você vai comprar, você compra na empolgação, você vê que o botão tá saltando. Ela não fecha, né? Você pode deixar ela um pouco aberta. Fica bonito. Ninguém sabe que você comprou uma camisa um pouquinho menor. Você coloca esse top faixa por baixo. Eu acho, gente, um coringa. E esse daqui, na Valizer, sempre tem, tá? Quer dizer, não sai. É a coleção deles... Como fala, pai? É a coleção... Permanente. Permanente. Obrigada. Tá? Está aqui para o meu ser. Então, é uma coleção permanente. Então, eu acho que fica a dica. A Ana comprou preto. E ela usa bastante, gente. Então, agora falta o preto. Preciso providenciar o preto. Tá bem? Então, se você não tem, eu aconselho. O nude e o preto. São duas cores coringas que vai transitar bastante no teu guarda-roupa. Eu acho, assim, uma coisa muito boa para ter, tá, gente? Eu sou fã, né? Então, os tops faixas, que eu uso bastante. E, agora falando de lingerie também. O sutiã e, por exemplo, esses shorts que eu comprei preto. Doide, tá? Eu comprei... Eu posso pôr esse shortinho em cortacho. Ó. Está vendo? É um shortinho. Ele parece que é uma... Não sei dizer o tecido. O que será que é, pai? É lacra. É uma lacra, né? Uma lacra, ó. Ele tem essa parte de cima aqui, que é um... É todo de... Elástico. Elástico, não. Tem umas nervurinhas aqui. Tem? Tá? Como se fosse um bumbunho. É. Esse aqui é muito bom, por isso mesmo. Se eu quiser colocar aqui uma roupa transparente, vamos dizer, aquele short, eu coloco esse shortinho por baixo. Tá? Que não vai aparecer nada. Não tem reetiqueta, né? Não, não tem mais reetiqueta. Esse aqui... É muito velho, gente. Esse aqui é muito velho. Esse aqui eu tenho... Você vê. É lavar, colocar na gaveta. Esse aqui você pode pôr na máquina, tranquilo. Tá? Esse aqui não precisa lavar na mão. Do lado... Eu geralmente coloco do lado avesso. Tá? Então, é uma dica pra você ter esse shortinho. E sem contar que ele não aperta. Tem gente que não gosta... O roupa que ele... O lingerie que aperta, a calcinha que aperta. Esse aqui não, tá? E é uma bermudinha. Né? Então, quer dizer, eu sempre tenho... Eu gosto de ter no guarda-roupa, tá, gente? E outro que eu comprei... Comprei no Saldasara, já do ano passado. Tanto é que esse aqui, né, gente? Tava se usando... Tava usando essa proposta, que é a bermuda, o top, e tava usando com... Uma jaqueta, com camisão, com aquelas... Bota tratorada, um tênis. Bom, gente, isso não faz meu estilo. Eu acho assim, pra mim, Mônica, né? Cada um tem o seu. Eu acho que é mais pra mocinha. Quer dizer, eu... Eu não me sinto bem. Quer dizer, não é tanto eu comprar uma coisa que eu comprar um look todo que eu não vou usar, gente. Então, o que eu usei? Mônica, o que você comprou? Não sou louca, né? Eu comprei pra quê? Justamente pra pôr por baixo de um vestido transparente, de uma calça transparente. Então, essa bermuda, tá? No nude. Tanto é que o último provador que eu fiz, eu estava com uma saia da Renner branca. Tá? A saia transparente, né? Uma calça... Eu ponho esses shorts por baixo. A não ser que você tenha que levar na costureira, você vai ter que pagar, né? De loja. Ou, às vezes, tem umas que já dão o tecido pra forrar. Ou então, você tem que comprar um forro. Tem que levar. Quer dizer, não tenho paciência. Então, eu comprei essa bermuda aqui. Que eu uso por baixo de roupas transparentes. E ela também segura bem, gente, tá? Ela vem acima do umbigo, né? Então, ela prende a barriga também, né? E eu gosto. Então, eu comprei esse aqui da Zara. Esse aqui. Foi o P. Foi o P, tá? Já foi no inverno, na coleção passada. Não foi nesse saldo da Zara, não. Acho que... E tinha o branco, se não me engano, e o preto, tá? Como eu digo, e tinha o cropped fazendo o conjunto. Né? Pra usar daquela maneira que eu falei pra vocês. E agora, gente? Eu... O vídeo... Acho que uns dois vídeos atrás que eu fiz o... Comprinhas. Mostrei minhas comprinhas no saldo da Zara. Eu estava com o vestido rosa. Rosa chiclete. E muitos perguntaram pra mim, Mônica, o que você usou por baixo daquele vestido? Então, gente, eu usei... Esse aqui... Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo ler a etiqueta dele. É da Scala. Da Scala. Ele vem... Ele vem até aqui, tá? Ele pega a coxa e vem até aqui embaixo do seio. Né? E aqui ele tem um elástico. E aqui por dentro ele tem duas faixas, se dá pra ver, de silicone que aderem na pele, tá? Aqui tem atrás o levanta-bumbum. Né? Levanta-bumbum. Aqui ele tem esse recorte na frente, tá? E atrás. Que dá uma segurada, tá, gente? Ele dá... Esse aqui... Esse aqui é a modeladora. Tá? Esse aqui, se você ver aqui o que eu tô puxando, ele pra colocar... Se você tiver suada, não aconselho. E depois do banho, se segue bem. Porque pra passar o tal... Porque pra subir, amiga, ele é difícil. Olha aí. Na perna aqui também ele tem... Não, aqui na perna ele tem a costura, só não tem silicone não, gente. Mas ele tem a costura. Aqui no meio ele tem essas listas. Aqui é um tecido não esse daqui. É um tecido mais maleável que fica no meio da perna, né? Tecido mais maleável. Eu gosto bastante, gente. Só... Porque tem uma coisa. Eu, que eu falei pra vocês, que eu tinha ido na Valizer pra comprar um bode. E ter isso pra corpo baixo do vestido. Acabei saindo com outra coisa, né, gente? Mas eu vou pegar aquele bode ainda. Eu vou achar que aquele bode vai ser melhor que esse aqui. Porque esse aqui, eu não sei se pra mim parece que ele não para muito aqui. Eu fico me incomodando. E não sei, parece que... Todo mundo gostou, mas não sei se sou eu que vejo na roupa, parece que ele ainda me marca um pouco aqui em cima. Tá? Não sei. Pode ser impressão minha. Mas esse aqui é da Scala. Esse aqui você acha nas lojas, tá? Eu usei esse com aquele vestido. Tá? Quem que perguntou? Esse aqui. Gente, o truque, que eu falo sempre, eu bato na tecla, eu vou bater e vou falar. Vocês podem falar. Mônica, você fala? Falo. A lingerie faz toda a diferença. Ainda mais nessas roupas de festa. Roupa mais... Fica transparente. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com a lingerie. Tá? Então eu sempre compro essas peças. Eu acho fundamental na roupa. Tá? Por baixo, né, da roupa. Esses dois. Eu também tenho esse aqui, gente. Esse aqui. Essa calcinha aqui que eu comprei. Deixa eu ver se eu consigo ver de onde é. É da Scala também. Da Scala. Eu comprei essa aqui. Eu gostei dessa parte aqui. Até foi a Ana que falou pra mim. Mãe, compra. Porque essa aqui ela segura bem a barriga, ó. Ela pega bem em cima aqui da barriga, tá? Porque às vezes você vai comprar um vestido muito justo. Se você não pode pôr uma tanguinha, né, gente? Nenhuma outra calcinha. Não dá. Então, você tem que pôr uma... Que ela suba acima, né? Fica... Pega bem ali aquela parte que fica, né? Aparecendo a barriga. Então, ela prende bem. Só que atrás ela é o fio dental. Ela já é ruim atrás porque ela incomoda. Tá? Eu vou dizer que tem gente que não gosta muito de dental. Eu também não sou... Eu já usei muito quando ela é mais nova. Mas hoje já me incomoda um pouco. Tá? Me incomoda um pouco com o fio dental. Talvez, acredito que na loja ela tenha sendo mais assim uma calcinha. aqui, tá? Vai ser uma tanguinha, vou dizer. Calcinha não vai ser mais esse propósito aqui um pouquinho que tem mais tecido. Tá? Mas eu uso, tá, gente? Eu uso também igual... Essa é uma outra calcinha que eu tenho pra usar também. Ó, essa aqui também ela é modeladora, tá? Fica... Mas o vestido fica outro acabamento, gente. Tá? Por favor, não me pequem naquele negócio. E outra coisa, gente, eu vou dizer não é só lingerie. Eu vou dizer aqui. Postura. Postura. tenta ao máximo, sabe? Os ombros pra trás. Tenta contrair a barriga. Não solta, gente. Sabe? Eu vejo muita gente, gente, com um vestido lindo, uma moça bonita. Mas aí... Ombro largado. Ombro largado estufa a barriga pra frente, gente. Por favor, olha, vai treinar em casa, põe o cabo de vassoura, põe o livro na cabeça, não sei, gente. Porque a postura acaba com tudo. Vai por terra. Papo, estou errada? Não. Porque você está toda bonita, gente, elegante, vestido lindo, aí você vai andar, você está com o ombro caído, toca a barriga solta. Né, amigo? Postura, amigo. Tem que ter postura na vida. Tá? Então, ó, tia, eu estou me policiando, porque tem hora que eu também vou olhar lá atrás. Tá? Se policia. Aí, traz um ar de elegância no look. Tá? Não fica pensando se a avestruz quer pôr a cabeça lá na terra. É aqui, ó. Papo de mami. Ó, mami, estou dando conselho de graça, tá? Porque, gente, fica muito feio. Tá? E outra coisa também, gente, tudo vai. Eu falo sempre, coloque um sapato, eu não tenho nada a ver, mas eu vou falar, coloque um sapato que você consegue andar. Coloca um salto que dá. Não adianta você colocar um salto 15 e ficar caindo pelas tabelas e se esgueirando na miga e mancando. Né? Então, fica a dica, tá? Põe o salto menor, mas que você fique bem confortável que você consiga andar. Né? Tem horas que eu caio na mesma... Eu já fiz isso e caio na minha própria armadilha. Comprei. Um dia eu saí com um salto enorme, gente, não sei. Você fala... A gente fala e faz. Gente, minha perna inchou e eu não consegui andar. Aí eu pensei, meu Deus, o conselho não serviu nem pra mim, tá? Mas fica ligadinho, faça isso porque você vai ver que vai dar certo. E o outro que eu comprei também lá na linha dos top aqui... Esse você já mostrou. Eu mostrei, mas eu volto a mostrar pra quem está chegando agora. Né, papo? A gente está chegando agora. Gente, que coisa linda. Eu usei com uma calça só de cintura alta. Ele você pode usar somente ele com shorts, ele com uma calça, tá? Porque ele é... Ele é forrado na parte da frente. Ele tem esse aramezinho aqui, tá? Aqui embaixo. Mas ele não machuca. Eu já usei. Eu sou chata. Não gosto de coisas que machucam. Eu gosto de muitas coisas da valiseia porque, olha, o acabamento é muito bom, gente. Né? Tem essa rendinha aqui. Né? Fica lindo. Olha atrás que graça. Olha atrás. Ele forma um Vzinho nas costas com esse fechamento rosa gold. Eu achei muito bonito. Gente, tem manguinha, né? Pra quem não gosta de ficar com o braço totalmente fora, tem uma manguinha. Ele fica muito bonito no look, gente. Tá? É. Faz a parte de um cropped, né? Uma vez uma camiseta você coloca uma lingerie bem trabalhada. Né? Que nem essa daqui, tá, gente? Agora, gente, mudando também. Eu tenho essa calcinha que vocês falam, Mônica, essa calcinha da vovó, não sei de quem que é. É, gente, é. É. É uma calcinha que é estranha de olhar, de ver, né? Mas é uma calcinha que essa aqui eu corto a laser e ela não marca no vestido, tá? Ela não marca. E também não fica aquela costura marcada que você tá com uma tanguinha. Eu já usei. Com o vestido mais justo essa calcinha aqui, tá? É bem cassolão mesmo, gente. Ela é bem até embaixo mesmo, tá? E ela é de laicra. Uma laicra bem molinha, tá? E ela é mais cavada na frente. Eu sempre, quando eu vou em loja, gente, eu vejo essas roupas assim, que eu já penso num vestido tal, eu compro. Essa aqui já faz tempo que eu tenho. São peças que eu trouxe do meu guarda-roupa pra dar dica pra vocês. Tá? E uma coisa que vocês vão rir agora, gente, não dá risada. Anágua. Quem ouviu falar anágua? O termo é anágua. Essa minha tia usava. É coisa de vó. É coisa de vó. É, amiga, é coisa de vó. Ela usava aqueles terminhos, aquela comandante. Você já faz de vó? É, sou quase homem, não sou, amiga, mas já tô quase. Mas só falta o neto, mas vai vir. Ela usava aqueles conjuntinhos de saia e casaquinho, né? Porque usava, né? E ela tinha. Sanágua. A única coisa, e eu comprei isso naqueles panfletinhos que vende de salão de cabeleireiro, gente, acho que era da Demilos. eu comprei. Porque eu pensando na roupa transparente, tá? Só que a única coisa que eu achei ruim aqui é essa renda. Eu queria uma que não tivesse essa renda, tá? Porque ela fica, essa renda, na roupa assim, ela já aparece. Talvez eu vou mandar tirar. Na hora que você eu vou mandar tirar. Porque, gente, na hora que você vai pôr um vestido transparente, uma saia transparente, você põe ela. Eu coloquei com ela por baixo, não ficou transparente. Aí você põe uma saia, você vai no sol, quem tá de trás, gente, a gente mesmo no espelho de casa vê, tá transparente. Então, eu pode rir, gente, pode rir, mas eu comprei essa na água e tá me servindo e eu uso com vestido ou com saia. Tá? Então, gente, essas as anjeiras que eu trouxe pra vocês, né, porque vocês pedem pra mim, ai, me dá uma dica, tal, então, foram essas aqui as peças que eu trouxe pra vocês verem. Então, meninas, o tema de hoje, o tema de hoje é negação, né, é muito comum. Ainda mais quando acontece com a gente, com a nossa família, a gente acha que acontece com todo mundo, né, ah, não, isso é normal, né, quando é com a gente, a gente já não é bem por aí. Então, eu digo assim, gente, eu vejo muita gente, eu, né, eu também falo de experiência, estão comigo também, e quando vem o diagnóstico pra gente, né, a gente fica assim, ah, não, 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 imagina, né, é assim, não, não é comigo, não, isso aí tá errado, né, eu digo por causa que o meu filho Nathaniel, quando ele começou a ir na escola, tal, e começaram a falar pra mim, que ele faz dia diferente das outras crianças, tal, a dona, a orientadora pedagógica me chamava, e a minha atitude era dizer, o quê? Não, ela pega no pé do meu filho, ela só pega no pé do meu filho, ela tem marcação, então, isso é o que é, gente, é a negação, e quando você tá dentro, né, quando você convive, né, quando eu convivia com ele, você às vezes não vê, é normal não ver, gente, não se culpa, e aqui em casa nós fomos em cinco, com ele, e nós éramos quatro adultos, e a gente, pra nós, ela tava tudo, tudo normal, né, tudo normal, então eu digo, a começo, a primeira coisa que eu acho muito importante, é a parceria, né, da família, né, uma boa escola, com bons profissionais, né, e foi isso que me ajudou muito, bons profissionais, e eu tenho que citar o nome do, da sagrado, o Rio de Sagrado, do Coração de Jesus, que foi maravilhoso, é uma escola que, é uma escola, ela é menor, aqui, eu estudava aqui na Praça do Japão, é uma escola menor, ela, não, não é assim, o seu filho não é mais um número, né, de três, quatro, meia dúzia, sessenta, não, chegava na porta, falava o nome dele, eles sabiam quem era, né, então é uma escola, assim, muito boa, né, eu acho uma escola pequena, na canção do primário, aqui do Rio de Sagrado, lá no bairro, e eu procurei bastante uma escola que atendesse aos quesitos que eu queria, e realmente eu fui muito feliz, e o Nathaniel também foi muito, é, bem tratado, é, com foco, sabe, elas prestaram muita atenção, então eu agradeço, né, então eu acho que assim, o primeiro lugar você tem que procurar, ver um lugar muito bom, uma escola muito boa, eu procurei várias escolas, gente, não venho no caso citar nomes, mas eu chegava em escola que os alunos faziam o que queriam, ficavam andando, fazendo piquenique, né, fazendo tudo o que queriam, e deixavam comer frouxo, né, então pra mim aquela escola não servia, tá, pro meu filho eu não queria aquilo, não servia, então você tem que procurar bem uma escola, ainda mais quando o seu filho sai do primário, né, e eu queria ser uma escola que o Natan chegasse e ficasse, e terminasse o estudo, e foi o que aconteceu, né, ele realmente eu só tenho a agradecer, tá, eu acho isso muito importante, ver a escola que ele tá indo, né, a escola que você vai colocar, né, e, com esse, ela falou tal, fui, fui na escola, realmente gente, eu fiz muita sorte com bons profissionais, né, primeiro dei cabeçada, né, até chegar numa que, até você achar uma que eu gostei do trabalho dela, maravilhosa, doutora Simone, que também, tenho assim, a soltar rojões, porque é uma mulher maravilhosa, que deu assim, toda a diferença, né, o tratamento dele, teve fono, né, então gente, é um monte de coisa que precisa, tá, e quando eu falei até com essas profissionais, eu falei, conversando com a fono bióloga e tal, ela falou pra mim, sabe Mônica, o problema é que quando você vai falar pros pais, os pais não aceitam, né gente, o problema, não é nem a criança, o adolescente, o adulto, o problema é, quem tá cuidando, quem tá ali, o pai, mãe, bote, ou seja, quem for, no meu caso, né, mãe, a mãe, o pai, a família, né, aceitar, né, isso é um problema grande, que eu vejo que muita gente fala, não, meu filho não tem, não, meu neto não tem, meu sobrinho não tem, gente, eu vou dar um conselho, saia, saia, saia disso, você põe a parte, pensa, vai lá fora e pensa, meu Deus, será que eu tô ajudando fazendo isso? Não, né, então você não tá ajudando, você não tá ajudando, né, esse aqui, porque, gente, eles vão ter que enfrentar a vida, lá fora, quando tu tá em casa, com você, fechado em casa, tá, mas ele não vai viver em casa, ou ela, o que for, então tem que sair de casa, né, então você tem que pensar, nessa criança, nesse jovem, e tal, lá fora, como é que vai ser? Quais as chances? Né, como ele vai interagir com a sociedade? Né, então, você, se você que tá ali, você não tá aceitando? Né, então, gente, eu falo, trabalha a cabeça, porque outra coisa, não, eu resolvo, eu vou dar jeito, eu faço, vai dar certo, gente, não adianta, porque a gente tá envolvida, é, emocionalmente, né, então, pra isso, existem os profissionais, que cuidam disso, tá, como diz aquele ditado, santo de casa não faz milagre, não faz, gente, não faz milagre, não adianta você falar, ai, eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou falar, ai, eu vou querer fazer, sabe, gente, então, não caia nessa, né, vá procurar, vá procurar ajuda, vai, o que você puder fazer, né, o que puder levar, leve em tudo, gente, leve em tudo, não poupe, é, tem que ter tempo, é, é trabalhoso, é, mas, gente, tem que pensar no futuro deles, né, não ser egoísta e falar, não, tá tudo bem, e o dia que você morrer, não somos eternos, temos que pensar que não somos eternos, uma hora a gente vai partir, porque a única certeza que nós temos da morte, né, uma hora a gente parte, e aí, como eles ficam, né, então, eu digo assim, eu vejo muito isso, gente, eu vejo muito, é, 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 é um trabalho constante, é, é um trabalho constante de aceitação, ah, não, a Mônica falou que não, tudo é uma boa, não é, a gente trabalha a cabeça, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a lidar, é, a maneira deles é diferente, né, não é, como a gente, eu gosto de beijar, de abraçar, também não sou muito, eu gosto dos meus filhos, também não sou muito, ficar beijando e abraçando toda hora, eu não sou, gente, mas com meus filhos eu sou, e eles não gostam, né, não gostam do contato, assim, ficar abraçando, mas a gente vai devagarinho, vai, né, vai conversando, vai devagarinho, vai sempre aprendendo a lidar, né, a gente tem que aprender a lidar, e eu vou contar um, até um, vocês verem um episódio que aconteceu comigo, e eu achei que a gente achando, eu achei que eu tava, a gente achei que tava batando, e uma vez eu vou até contar, que foi numa festa, na Daniel, e lá tinha um, testinha dela, era menor, e tinha um menino que era amigo dele da escola, chegou lá o menino, nem falava com ele, e ele ficava, ficava andando por lá, assim, e eu junto, né, porque eu sempre fui, ele era pequeno, e aquilo começou, eu comecei a ficar nervosa com aquilo, eu comecei a me frustrar, eu, né, aí eu chego uma hora, falei, vamos embora, Natania, pegando a Natania, vamos embora, esse menino não tá falando com você, vamos embora, aí peguei o Natania, fui embora, eu fiquei puta, fiquei voltada, é verdade, aí eu cheguei na psicóloga, e meia pra, ela chamava a gente pra conversar, ela chama pra conversar, quando vai, aconteceu um negócio, o Natania foi numa festa, eu fui embora, eu falei pra ele ir embora, porque eu vim dar a bola pra ele, ela falou assim, Mônica, não era o Natania, tava incomodando, era você, né, então eu achando que era mãe do ano, gente, então eu joguei a minha frustração pra cima dele, porque ele tava de boa, né, então eu tive que aprender a lidar com isso, né, tive que aprender a lidar com isso, tive que aprender que ele tinha o tempo dele, né, ele ia se enturmar quando ele achasse certo, não quando eu queria, né, então a gente não ia ser mais popular da classe, não ia ter um monte de amigos como eu queria, né, vai ter um, outro, né, e o jeito dele, mas pra chegar nisso, né, tem que ter um trabalho, tem que ter os profissionais, gente, então por isso que eu falo, não adianta você ficar protelando, postergando, né, uma coisa que vai prejudicar, vai prejudicar, desculpa, prejudicar, teu filho, tá, então assim, eu peço pra essas mães, pros pais, pras avós, sabe, não falar que, ah, não tem nada, se a escola tá falando pra você, ou alguém de fora que tá vendo, fala pra você, presta atenção, sabe, presta atenção, começa a olhar com outros olhos, né, vá procurar ajuda, né, isso tá, vai ser muito bom pra eles, né, então, e não acha que você vai saber lidar, tá, esse é um erro que a gente tem, que a gente acha que a gente vai saber lidar, né, que a gente vai suprir tudo, a gente suprir, claro, uma boa parte, gente, e eu tava até conversando com um neuro, Peraldo Laroca, maravilhoso, e ele contou pra mim que chegou uma mãe com um moço de 18 anos lá, e que a mãe não sabia que o filho tinha espectro autista, com 18 anos, gente, você imagina o que esse moço passou, né, porque não tinha o diagnóstico, né, então ele foi saber, esses 18 anos, né, como foi pra ele, né, então, a gente tem que ir atrás, tem que ir atrás, tem que fazer tudo que pode, porque nós estamos aqui, nosso papel é orientar, é educar, é cuidar, né, é dar chance pra eles, tá, gente, então, o papo de hoje é esse, vamos fazer essa reflexão, né, e vamos atrás, vamos abrir a cabeça, né, vamos pôr nossos filhos em mão de bons profissionais, boas escolas, sabe, e conversar, né, tentar conversar com eles, eu converso muito, tenho que conversar bastante, perguntar o que eles querem, como, o que eles querem fazer, não, o que a gente quer que eles façam, né, então, fica, é isso que eu posso dizer pra vocês, bom, gente, se vocês gostaram, né, do nosso, do vídeo, dê aquele like, se inscreve no canal, acione as notificações, e me sigam no Instagram, Moni Candelária Zolini, beijos, beijos, e aí, é o que eu vou deixar,